O sol está brilhando e, olha, garanto que não tem como ser melhor para o que vamos ver hoje aqui no Autódromo de Heartland. Preparem-se, porque essa pista está cheia de armas, que é exatamente como uma corrida mortal deveria ser a essa altura. Aqui está, pessoal. Prestem atenção no... Eu vou falar, hein? Super Especialista em Corridas. E aí, começou muito bem. Eu gostei muito disso aí, hein? Desculpa! Oh, para! Você está mais girado. Você não participou dessa torcida? Sério? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Lá vai o relâmpago! Aquela mina magnética vai surpreender todo mundo! Eu estou surpreso por ainda estarem correndo depois dessa. E aí! E aí! Não foi o meu melhor movimento. Tirado! Eu quero entrar em você! Vamos! Agora está valendo! Eu não quero estar em primeiro lugar agora! E aí, colega? O que causou nisso? Isso aí, garoto. Essa foi das grandes. É assim que eu gosto. Aí vão alguns foguetes teleguiados. Pessoal! As culpas criei o campeão. Está com uma cara tão tristinha. Eu fiz alguma coisa? Os juízes estão deixando muita coisa passar. Sim. Era disso que eu precisava. Agora está valendo. Eu vi isso, Mark. Você... É assim que eu gosto. Vamos aqui, uma coisa! Hum! 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 Pronto. Não. M vamos al meets! V nossas esquinas, o busqueará china ou o avô? Isso, o trabalhador vai chegar... Tivem praticado, amigos. Olha só você! É isso aí! Eu tô melhorando! É isso aí, senhor Relâmpago? Boa tentativa! Só continuar tentando melhorar. Hoje você vai diminuir. Agora tá valendo. Coitado com os foguetes! Tente aproveitar todas as chances. Não desiste! Mesmo que deva desistir. Você está batendo bem com essas estatísticas com você. O que? O que? O que? Supergíblos? Me acompanhe. Ah! Chama isso de corrida? Perdi tempo nisso. Por que você fez isso? Eu estava precisando disso. Bom, agora eu vi de tudo. Você está passeando ou está correndo? Aí! Gente, no ar! Alvo a frente é você! Aí, olha! Eu sou um profissional. Última volta! Está na hora de cair dentro. Os dados são... O pessoal está ficando nervoso agora. Aquela mina magnética está ativa! Você está melhorando! Olha os poucos! Aí dá pra ver. Como me ensinou, Doc. Chama isso de corrida? Agora eu tenho cinco. O chão é mais divertido. Eu sei que posso fazer melhor do que isso. Caxineca! Alguém se esqueceu da sonequinha da manhã? Estava precisando disso. Deve levar. Deve levar. Nada mal. Mas eu vi melhor.